Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo, um vídeo rápido só pra alertar pra vocês o que aconteceu na quarta e ontem aqui comigo por eu não ter publicado conteúdo aí pra vocês, não ter conseguido fazer a live que eu prometi, a live do terror e a live do GTA Bom gente, pra quem me acompanha no Twitter e também quem está no grupo do WhatsApp já estão sabendo mas pra quem não me acompanha eu vou estar falando pra vocês agora Eu tive um problema na quarta-feira de internet, a minha internet caiu, não vou falar que ficou cortada, mas caiu, do nada e foi na região e começou na parte da tarde e só foi se normalizar, já era 3 horas da manhã então não dava pra me adiantar vídeo nenhum pra vocês, era praticamente impossível fazer uma live de 2 horas não dava, é muito complicado esse horário pra poder fazer e ontem, 4 horas da tarde, iniciou uma chuva aqui, mas foi bem fraquinha o problema é que caiu um tremendo de um raio num poste perto de casa que apagou tudo, meu computador tava ligado, TV tava ligada apagou tudo, do nada, meu pai tava do lado de fora de casa ele chegou até a ver o fio, a fiação de casa, iluminar na hora que o raio caiu então eu pensei, eu perdi tudo, perdi o computador, perdi tudo bom, eu liguei tudo aqui, acabei de chegar, porque eu tive que dar uma saída, não tinha chegado a energia ainda isso foi 4 horas da tarde ontem, meu irmão falou pra mim que quando deu 10 horas a energia voltou eu tô gravando exatamente às 10h40 eu não sei que hora eu vou soltar esse vídeo, porque eu nem vou editar, só vou jogar direto no YouTube então, a energia voltou só esse horário, liguei tudo aqui pra ver se tava funcionando tava funcionando aparentemente, só vou testar o play que tá aqui atrás de mim pra ver se tá ligando legal, se não tem nenhum problema telefones, mano, aparentemente a placa de captura, ainda tá ligada aqui não sei se tá funcionando, vou ter que testar porque foi muita coisa, foi muita coisa que tava ligada na hora que caiu o raio e apagou tudo aparentemente eu tive sorte só que a eletropalga demorou muito pra dar o suporte pra gente pra quem não sabe, eu tava até angustiado no grupo do WhatsApp porque a gente ligava, ó, liguei 4 horas pra eletropalga falava que era 5 horas que a energia ia voltar ligava 5 horas e falava que era 6 horas e eles iam passando horário em horário até que voltasse e não voltou o último horário foi 1 hora da manhã porque eu falei, mano, se a energia voltar 1 hora da manhã eu abro a live de Outlast e vou até o horário que eu podia ir mas nada, eu liguei e aí o outro pai me falou que a energia só ia voltar 2h50 da manhã 3 horas foi exato pra vocês aí eu decidi dormir e já falei pro pessoal, ó, impossível, a energia não vai voltar acordei pra levar minha mãe no trabalho liguei novamente porque a energia não tinha voltado e tava sem previsão aí vem a atendente dessa vez falar comigo eu já irritado, pensa na irritação e nada de resolver quando chegou aqui, a energia voltou, 10 horas pior ainda, os caras levaram 2 minutos pra arrumar ficaram a noite inteira pra não vir arrumar e quando foi, veio arrumar, arrumou em 2 minutos em que pareça isso que me dá raiva ainda mas o complicado é quando um raio cai duas vezes no mesmo lugar incrível na quarta-feira, falta de internet e na quinta-feira, falta de energia como pode? isso é a primeira vez que isso acontece comigo e olha que é uma semana que eu queria fazer várias lives aí pra vocês eu queria ver se ia bater esse 3k que agora vai ser impossível um dia só praticamente um ou dois dias só hoje e amanhã vou fazer vídeo aí pra trazer conteúdo pra vocês vai ser bem corrido então, eu queria falar com vocês a respeito disso mesmo falar o que aconteceu deixar bem claro pra vocês quem me segue no Twitter quem me tem no grupo do WhatsApp sabe pra quem não sabe, agora vai saber através desse vídeo tá bom? ainda hoje eu quero fazer uma live pra vocês só que vai depender do tempo o tempo já tá se formando aqui se cair um raio de novo e acabar a energia ou acabar a internet já era aí é complicado então tô postando vídeo agora vocês vão estar vendo o que vocês acham o que vocês querem que eu faça eu espero mais à noite pra abrir uma live de GTA pra vocês ou vocês querem que eu já comece uma live de GTA pra vocês aqui durante o dia já pra gente já começar só pra dizer que eu não publiquei nada pra vocês hoje enquanto ainda tá tudo funcionando beleza? e a live de Outlast eu vou deixar pra trazer na semana que vem tudo bem pra vocês? porque aí eu trago dia 1º domingo domingo dia 2 que tal eu trazer de segunda pra terça a live pra vocês o que vocês acham? deixa aí a opinião de vocês aí no chat tá bom? nos comentários não vou editar esse vídeo do jeito que eu tô falando vou publicar tá bom? e vamos lá vamos ver o que vai dar beleza gente? mas desculpa aí não foi minha culpa mas foi da dos serviços aí que não não ajudou muito tá bom? então é isso aí deixa aí sua opinião que aí a gente decide o que a gente faz hoje aí pra fazer uma zoeirinha tem vídeo já programado pra amanhã mas é o é outro outro jogo tá bom? e é isso aí valeu gente muito obrigado pela atenção deixa aí o comentário deixa clica no botãozinho de gostei dá essa força até o próximo vídeo fui fui